É campeonato, nesse final de semana a gente teve um surf treino aí em São Vicente, da 9, né? Do Guilherme, lá do Nê. E a Gabizinha aí acabou saindo as campeãs, derrotou a minha atleta. Parabéns! Parabéns! A Juliana. Uma bateria, um julgamento meio duvidoso. Aí diga-se de passagem, ó. Fala aqui, Raul. Meio duvidoso, sim, mas enfim, foi uma brincadeira, foi um grande festival. Não, eu não merecia, né? Não, 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 não merecia. Despolêmica, despolêmica. Eu não deixava, hein, Gabi? É! Não, não, foi legal, mas foi bem bacana, né? A Gabizinha ganhou na categoria dela, em primeiro lá em Open, né? Feminino. A Juliana Saviola em segundo. As outras duas meninas, eu não lembro quem estava com você lá. A Thaís, né? A Thaís e a Pugli, a Marcela. A Marcela, acho que é a Marcela. Foi bem legal. O rapaz lá que tem a marca, o Nê, ele ficou memorando 11 anos, ele resolveu fazer um festival de longboard. Show de bola, show de bola. Foi bem legal no sábado. A Bianca achei que você ia participar lá. Foi no domingo, não foi? Foi sábado. Foi sábado. É, então, porque agora minhas aulas voltaram, querendo ou não, e eu tenho aula de sábado, gente. Você faz direito, né? Direito. Das 7h30 às 11h20, todo sábado. Mas você hoje não tem o foco de competição, você é uma freesurfer. Então, antes eu era, tipo, competitiva ao máximo, que nem a Gabi, só que ao longo dessa, da pandemia, a minha vida foi tomando outro rumo, e a competição eu tô deixando um pouco mais de lado, e focando realmente nos estudos, no trabalho, no estágio que eu tô agora. Então, querendo ou não, você acaba tendo uma maturidade de falar, não, calma, eu vou continuar surfando, participando de tudo que der, mas ao mesmo tempo eu preciso focar no meu futuro profissional, querendo ou não, sabe? A Evelyn, lá no Rio, a Evelyn Neves, né, ela também, ela é uma, ela compete, mas ela não, não é assim, tão acirrada, assim, ela vai quando tem os eventos e tal, e ela, mas ela é bem, bem tranquila, assim, quando dá pra tá, uma competição não vai. É porque o surf exige, todo esporte exige um condicionamento, uma preparação, né? Eu acho que a Gabi que vive hoje isso, a competição, você deve ter um treino forte, a alimentação, né? Você tem tudo isso aí, né? Hoje você treina, hoje você vive pro surf. Vive pro surf. É. Eu tenho, eu faço treino com o mestre Cisco. Grande Cisco. Nosso mestre do coração. É, eu tenho nutricionista, Ana Pacheco, que tá me ajudando com, até tava falando pra Pri, que a gente tá enfrentando uma batalha na parte nutricional pra eu ganhar massa magra, então a minha nutricionista tá me ajudando, faço funcional com a Lu da Cacolum, é, então, segunda e quarta, todo dia eu tenho funcional, terça e quinta eu tenho natação e eu tô todos os dias de manhã surfando, sábado e domingo eu tô com o mestre Cisco e o meu pai, eu falo que eu tenho os melhores treinadores do mundo, que é o meu pai e o mestre Cisco, né gente? Que show, que show. E esse evento foi bacana aqui, ó.